O Messias É o Filho de Deus Ele ressuscitaria dos mortos Ele experimentaria agonia na cruz Homens malvados lançaram sortes Pra diminuir suas vestes Ele teria sede Quando estivesse na cruz Ele declararia que era Deus E ao mesmo tempo Jesus Ele declararia que era Deus E ao mesmo tempo Jesus Ô Francisco, grande abraço pra você meu irmão Seus ossos não se quebraram Ele fez a vontade de Deus Seus ossos não se quebraram Ele morreu pelos seus Seus ossos não se quebraram Ele fez a vontade de Deus Seus ossos não se quebraram Ele morreu pelos seus Homens malvados lançaram sortes Pra diminuir suas vestes Ele teria sede Quando estivesse na cruz Ele declararia que era Deus E ao mesmo tempo Jesus Ele declararia que era Deus Ele declararia que era Deus Seus ossos não se quebraram Seus ossos não se quebraram Ele fez a vontade de Deus Seus ossos não se quebraram Ele morreu pelos seus Seus ossos não se quebraram Aleluia!